Se você quer putaria, a hora é essa No baile da galinha vou tacar minha perereca Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na sensota 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 Bota, bota na sensota Se você quer putaria, a hora é essa No baile da galinha vou tacar minha perereca Vou tacar, 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 tacar minha perereca Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Bota, 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 bota na sensota Bota, 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 bota na sensota Bota, 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 bota na sensota Bota, 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 bota na sensota Bota, 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 bota A CIDADE NO BRASIL